A conta da humanidade com o planeta entrou no vermelho no dia 29 de julho deste ano, dia da sobrecarga da Terra. A partir desta data, passamos a consumir mais recursos do que o planeta consegue regenerar. Neste ano, o limite bateu um recorde. Nunca havia acontecido tão cedo desde que o planeta entrou em déficit ecológico no início dos anos 70. Há 20 anos, essa data caiu em 29 de setembro, 10 anos atrás, em 18 de agosto. O motivo pelo qual isso acontece é o nosso atual padrão de consumo, que exige uma quantidade maior de recursos do que a natureza consegue oferecer. Projeções moderadas das Nações Unidas para o aumento da população e do consumo indicam que, em 2030, precisaríamos da capacidade de duas terras para acompanhar o nosso nível de demanda por recursos naturais. É quando o dia da sobrecarga da Terra cairia se toda a humanidade consumisse como as pessoas daquela nação. No caso do Brasil, a data caiu dois dias depois, em 31 de julho. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. A humanidade esgotou todos os recursos disponíveis para 2019. Os dados são da Global Footprint Network, organização internacional de pesquisa responsável pelo cálculo do dia da sobrecarga da Terra e da pegada ecológica, da qual a rede WWF, Fundo Mundial pela Natureza, é parceira. Para se chegar a esta data, a Global Footprint Network calcula o número de dias exigidos pela biocapacidade da Terra, a quantidade de recursos ecológicos que o planeta é capaz de gerar naquele ano para atender à pegada ecológica da humanidade. O restante do ano corresponde à sobrecarga, que é causada por quatro fatores principais. 1. O quanto nós consumimos. 2. Com que eficiência os produtos são feitos. 3. Quantas pessoas existem no planeta. 4. Quanto os ecossistemas da natureza são capazes de produzir. Em vários países, o principal fator de pressão para a exploração desenfreada dos recursos naturais é o crescente nível de consumo. Mas no caso do Brasil, o problema é acentuada a queda da biocapacidade. A biocapacidade de uma cidade, estado ou nação representa o quanto os seus ativos ecológicos, incluindo terras agrícolas, pastagens, terras florestais, áreas de pesca e terras construídas, conseguem produzir. Quando entramos no cheque especial do planeta, os juros são altos e vêm de forma de escassez de água potável, erosão do solo, perdas de biodiversidade e acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, com as consequências que já conhecemos. Do lado da demanda, a pegada ecológica mede a quantidade de área terrestre e marinha necessária para produzir todos os recursos consumidos por uma população e para absorver os seus resíduos. Um componente importante da pegada ecológica é a pegada de carbono, que representa a área da terra necessária para sequestrar as emissões de dióxido de carbono geradas pela queima de combustíveis fósseis, desmatamentos e outras fontes como produção de cimento e fermentação enérgica de bovinos, por exemplo. Atualmente, a pegada de carbono representa 60% da pegada ecológica total da humanidade e é também a parte de crescimento mais rápido. Por que estamos emitindo dióxido de carbono no ar a uma taxa muito mais rápida do que pode ser absorvido? Ele está se acumulando na atmosfera e no oceano, ou seja, o aumento em nossa pegada de carbono é o principal impulsionador da crise climática, que é o resultado mais conhecido junto com a perda de biodiversidade de nosso gasto ecológico excessivo. Portanto, reduzir significativamente a pegada de carbono é um passo essencial, tanto para produzir nossa pegada ecológica, como também para mistigar a crise climática. O conceito de dia de sobrecarga da terra foi concebido pela primeira vez por Andrew Sims, da New Economics Foundation, entidade britânica de consultoria que se associou à Global Footprint Network em 2006, para lançar a primeira campanha global sobre o tema. O WWF participa desde 2007. A pegada ecológica global e as métricas de biocapacidade são calculadas zonalmente nas contas da pegada nacional e biocapacidade. Utilizando as estatísticas da ONU, essas contas incorporam os dados mais recentes e a metodologia contábil mais atualizada. Para manter a consistência com os dados e a ciência relatados mais recentes, as métricas da pegada ecológica de todos os anos desde 1961 são recalculadas a cada ano, de modo com que as métricas de cada ano compartilham um conjunto de dados comum e exatamente o mesmo método contábil. Se conseguirmos postegar o dia da sobrecarga da terra em 5 dias a cada ano, em menos de 3 décadas estaremos dentro dos limites do planeta antes. Mas todo mundo pode ajudar. Mas e você, hein? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!